Por tudo que vocês fizeram para o doutor Washington, podem ficar certos que o doutor Washington vai trabalhar para que esse município volte a ser o município mais rico do estado do Ceará. O doutor Washington vai continuar morando ali perto do Grêmio. Porque eu não tenho medo do povo, eu não tenho medo do povo, eu gosto do povo, iremos continuar morando, iremos continuar trabalhando.